Amigo leitor do blog de Coas Novos, o nosso boa noite. Recebemos há pouco um áudio do engenheiro Eudir Acaerni, com abastecimento de hoje e de amanhã. Veja o áudio. Alô, Checau João, chefe do departamento de abastecimento do água de Coas Novos. Temos a informar o seguinte. No dia de hoje, domingo, a partir das 5 da tarde, 17 horas, o címbulo de abastecimento foi manobrado para o setor 3, setor 3, trecho 1 barra 3, que equivale ao bairro Paizinho Maria. Esse abastecimento ficará até amanhã, às 17 horas, onde será manobrado para o trecho 2 barra 3, que fica entre as avenidas Silvio Bezerra, Silvio Bezerra, Lula Gomes, essa parte do centro total, aí, no entorno da Guia de Santana. Esse é o trecho 2 barra 3, e ficará até a terça-feira, às 17 horas, quando manobrará até quarta-feira, às 17 horas, por setor, para o trecho 3 barra 3, que equivale, aí, ao Gilberto Pinheiro e Parque das Pedras. Muito obrigado. Inácio, boa noite. Veja aí o áudio que eles mandou. Ele ontem foi a Natal, né, visitar a família que fazia disso, que estava aqui, e já mandou para os próximos setores, viu, amigo? Boa noite. Amigos leitores do Bloco de Coenol, está aí, nós do Bloco de Coenol buscamos informar o abastecimento d'água das pessoas do Coenol, para que todos fiquem informados, e todos tenham o abastecimento d'água. Desejamos a todos os leitores e leitores do Bloco de Coenol, uma noite de domingo com paz, saúde e felicidade. Fiquem na paz e eu. Fiquem na paz e eu.